Convido você a estender as tuas mãos sobre o Padre Francisco Clamando a unção da Virgem Maria, a unção do Espírito Santo Este Padre tão mariano, tão consagrado a Nossa Senhora Vá entregando agora o ministério do Padre Vá entregando o seu sacerdócio, toda a sua entrega Para que cada dia mais ele possa se aprofundar no mistério da fé No mistério da igreja Venha a Virgem Santíssima interceder pelo teu filho predileto Interceder pelo Padre Francisco Ele que traz o teu filho para nós Que a Senhora esteja sempre ao lado dele em cada Santa Missa Em cada adoração, em cada confissão E em cada momento da sua vida Te louvamos Senhor Jesus pelo dom da vida deste sacerdote E nos comprometemos a rezar Pelo nosso clero Pelos padres do mundo inteiro Para que através deles, que são o próprio Cristo no meio de nós Nós também possamos nos configurar ao próprio Deus Então reze esta Ave Maria Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso tempo, Jesus E se você crê na presença da mãe de Deus aqui, dá uma grande salva de palmas para ela Viva Nossa Senhora Viva Viva Imaculada Viva Viva a juventude Mariana de Cuiabá Viva Vamos sentando e cantando Eu sou teu e tu és meu Eu sou teu e tu és meu Teu amor me resgatou Eu não tenho outro Senhor Eu só tenho a ti Eu só tenho a ti Eu só tenho a ti Senhor Vai tomando o seu lugar e cantando Eu sou teu Eu sou teu e tu és meu Teu amor me resgatou Eu não tenho outro Senhor Eu só tenho a ti Eu só tenho a ti Eu só tenho a ti Senhor Nós vamos sentando E consagrando esse momento Ao coração imaculado da Virgem Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Não existe nada melhor Do que nós iniciarmos o nosso DNJ Olhando para a Santíssima Mãe dos Jovens Qual que é o nome dela Qual o nome da Santíssima Mãe dos Jovens E não ouvi? É a Virgem Maria Quem aqui é filho de Maria Quem aqui é filho de Maria, levanta a mão Olha para a pessoa do seu lado aí Vê se está com cara de filho de Maria Ou com cara de filho da serpente Nós somos os filhos da Imaculada Sim ou não? Sim E Nossa Senhora Como Nossa Mãe Ela nos gera para o céu E ela faz isso de duas formas A Virgem Maria nos gera para o céu Por meio da sua intercessão E Nossa Senhora também nos gera para o céu Por meio do seu exemplo E do seu testemunho A Virgem Maria Imagina ela na sua juventude Nossa Senhora era uma jovem De mais ou menos 15 anos Segundo as aparições de Medjugorje Quando o anjo Gabriel apareceu para ela E revelou a ela que ela seria a mãe do Salvador Alguém aqui tem 15 anos? Levanta a mão Quem tem 15 anos aí? Uma salva de palmas para quem debutou esse ano Nossa Senhora era uma jovem debutante De 15 anos Quando recebeu a visita do anjo Ela era uma jovem como nós O jovem Eu estudei psicologia antes de entrar no seminário Tem algum psicólogo aqui? Aproveitar Daqui a pouquinho vai ter atendimento psicológico lá atrás E confissões aqui do lado também Tá bom? Fiquem atentos Nossa Senhora ela era uma jovem E a psicologia mostra que o jovem Ele tem a característica de se apaixonar fácil Quem aqui é jovem? Levanta a mão Alguém aqui tá apaixonado? Olha pra pessoa do lado aí Vê se tá com cara de apaixonado Ou com cara de fome E Nossa Senhora como uma jovem O jovem se apaixona fácil Seja por uma pessoa Seja por um time de futebol Quem aqui é apaixonado pelo Flamengo? Quem aqui é apaixonado pelo Corinthians? Quem aqui é apaixonado pelo Internacional? Quem aqui é apaixonado pelo Grêmio? Acabou de perder Grêmio, né? Quem aqui é apaixonado por Deus? Qual que era a grande paixão da Virgem Maria na sua juventude? Ela era uma jovem totalmente apaixonada por Deus Por isso que ela se entregou totalmente E o anjo quando apareceu pra ela E fez a grande revelação que ela seria mãe de Deus Qual que foi a resposta dela para o anjo? Eis aqui a Eis aqui a serva do Senhor Ou eis aqui a escrava do Senhor Vamos fazer aqui uma enquete Quem que acha que Nossa Senhora falou Eis aqui a serva do Senhor Levanta a mão Desafio DNJ, hein? Valendo ponto Quem que acha que ela disse Eis aqui a escrava do Senhor Levanta a mão Quem que pede ajuda para os universitários? O João Vargas é universitário Pode ser? Vamos lá Existe um livro Chamado Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Quem que já leu esse livro? Esse livro, São Luís fala assim Que no tempo de Jesus Não havia ainda servos Como nós conhecemos hoje No tempo de Jesus Havia escravos Então Nossa Senhora Se nós traduzirmos a Bíblia Da forma mais literal possível O que que ela falou? Ela falou Eis aqui a Nossa Senhora Ela se declarou Escrava por amor Eu sei que quando nós falamos o termo Escravo Muita gente Fica um pouco assim Desconfortável Porque o que que a gente lembra Quando fala a palavra escravo? Digam pra mim A gente lembra da nossa história Sim ou não? Os negros Os índios Que eram escravizados no Brasil Por exemplo Mas o que nós precisamos entender É que essa Santa escravidão de amor Na qual Nossa Senhora Se entregou Totalmente a Deus Não tem nada a ver Com esses exemplos ruins Da nossa história Vocês vão entender São Luís Ele fala A diferença Entre o servo E o escravo Mas pra ficar mais claro Pra nós Vamos colocar aqui A diferença Entre o funcionário E o escravo Quem aqui trabalha Levanta a mão Deixa eu ver como é que está A juventude do DNJ Quem aqui estuda Levanta a mão Quem aqui é um jovem Nem, nem Nem trabalha Nem estuda E nem reza Espero que não seja você Se é você Vai mudar hoje Em nome de Jesus Olha só Qual a diferença Entre um escravo E um funcionário Quem aqui é funcionário Funcionário Levanta a mão Ok Um funcionário Ele tem direitos Sim ou não Quais são os direitos De um funcionário Falem pra mim Bem alto Funcionário tem direito A salário Que mais Funcionário tem direito A férias Tem gente que vive De férias O ano inteiro Né Funcionário tem direito A horas livres O que mais O que o funcionário Pode fazer Nas horas livres Qualquer coisa Que ele quiser Perante o trabalho dele Porque ele está livre Funcionário tem direito A décimo terceiro O que mais Dependendo do lugar Funcionário tem direito A vale transporte A vale alimentação Tem gente que só quer O salário Só em vale alimentação Né Passar o mês inteiro Comendo O funcionário Tem vários direitos E o escravo Ele tem algum direito O escravo É aquele que depende Totalmente Do seu senhor Sabe por que Que a virgem Maria Se fez Escrava Por amor de Deus Porque nossa senhora Ela não queria Se entregar a Deus Para receber salário Nossa senhora Não se entregou a Deus Para receber recompensa Nossa senhora Não queria tirar Férias de Deus Nossa senhora Não queria ter Horas livres De Deus Nossa senhora Não queria Fazer as coisas Para receber Uma recompensa Mas ela quis Se entregar Inteira Ela entregou Tudo aquilo Que ela é Tudo aquilo Que ela tinha A sua história Os seus sonhos O seu passado O seu presente O seu futuro O seu corpo A sua alma O seu espírito Ela se entregou Inteiramente A Deus Totalmente Por isso Ela se fez Eis aqui A escrava Do senhor Uma salva De palmas Para a entrega Da virgem Da virgem Maria Ela se entregou Primeiro Para que você Se entregasse Depois Ela se entregou Totalmente A Deus Por primeiro Para que você Se entregasse Hoje Fala para a pessoa Do lado Ela se entregou Primeiro Para que você Se entregue Hoje Sacode o ombro Da pessoa Do lado Para tirar o sono Dá uma escabelada Para a pessoa Ficar brava Com você E fala Nossa senhora Se entregou Primeiro Para que você Se entregue Hoje E qual que foi O efeito Da entrega De Maria Qual que foi O fruto Da entrega De Maria Logo após Ela estar Grávida De Jesus Ela vai Visitar A prima Qual que é O nome Da prima Da Virgem Maria Isabel Isabel Olha para ela E fala assim Bem-aventurada Aquela Que a acreditou E bem-aventurado Na Bíblia Significa Feliz Nossa senhora Foi declarada Pela palavra Feliz Porque ela Teve a coragem De se entregar Para Deus A pessoa Que está Do seu lado Tem cara De corajosa Ou tem cara De medrosa Pergunta Para ela Quer ser feliz Ou quer ser triste Se quer ser feliz Tenha coragem De se entregar E você Será bem-aventurado Se for mulher Fala Você será Bem-aventurada Tem jovem Tem jovem corajoso Aqui no DNJ Uma salva de palmas Para a coragem De vocês Que vieram Aqui hoje E vieram Para se entregar E vieram Para mudar a vida E vieram Para fazer Como Nossa senhora Fez Existe na Bíblia Uma Contraposição Um contrário Entre dois jovens Que aparecem No Evangelho Uma delas Eu acabei de falar Para vocês É a jovem Maria O outro jovem Que aparece No Evangelho Ele é chamado De Jovem Rico Repete comigo A jovem Maria E o jovem Rico Mulheres falem Ó Desafio DNJ Vamos ver quem fala Mais alto Tá Vamos lá Mulheres A jovem Maria E os homens O jovem Rico Mulheres Homens Você entendeu A contraposição Dos dois Né Se não entendeu Ainda Você vai entender Agora Porque no Evangelho De Marcos Se alguém tiver A Bíblia E quiser acompanhar Deixa eu falar Para vocês Que Bíblia Não é coisa De evangélico Não Tá Bíblia tem que Estar na mão De católico Quem aqui é católico Levanta a mão Quem tem a Bíblia E aí levanta A palavra A nossa arma Então vamos lá Evangelho de Marcos Capítulo 10 Versículo 17 Em diante Você pode acompanhar Junto comigo Evangelho de Marcos Capítulo 10 Versículo 17 Em diante Você vai acompanhar Aqui junto comigo Nós não vamos ler inteiro Mas você vai entender Essa história Que é Que é A história Do jovem Rico Diz assim O jovem Rico Chegou para Jesus E fez uma pergunta Ele perguntou Senhor O que que eu preciso Fazer Para ir para o céu Vocês querem ir para o céu Sim ou não? Sim Quem que quer ir para o céu Levanta a mão Então até agora A história do jovem Rico É uma história parecida Com a nossa O jovem Rico Queria ir para o céu E ele perguntou Para Jesus O que ele tinha Que fazer Para ir Para o céu E o que que Jesus E o que Jesus Falou para ele Vive os Mandamentos Mas aí Jesus Disse para o jovem Assim Porém Repete comigo Pobres E terás Um tesouro No céu Aí a pergunta Que eu faço Para vocês Esse jovem Ele seguiu Aquilo que Jesus Falou Sim ou não? Ele não Seguiu O que Jesus Falou Por quê? Porque ele era Muito rico Ele tinha Muitos Bens Ele era Apegado Aquilo que ele Tinha Por isso ele Não quis Seguir Esse chamado De Jesus E a Bíblia Diz que ele Saiu da presença De Jesus Triste Porque ele Não quis Se entregar A Jesus Eu ouvi Essa pregação Do evangelho Pela primeira vez Na minha vida Quando eu tinha A idade de vocês Eu tinha Dezoito anos Na época Quem aqui tem Dezoito anos Levanta a mão Eu estava Eu estava Pela primeira vez Lá em Cachoeira Paulista Num lugar Chamado Canção Nova Vendo a pregação De um veinho De cabeça branca Sabem o nome dele? Monsenhor Jonas Abib Que agora está No céu Nos olhando Dá uma salva De palmas Para o Padre Jonas E o Padre Jonas Ele pregava Sobre essa palavra Do jovem rico E eu estava Naquele retiro De carnaval Do ano De 2001 Era o dia 26 de fevereiro De 2001 E eu naquele retiro De carnaval Ouvindo aquela pregação Do Padre Jonas E ouvindo Que aquele jovem rico Não quis se entregar A Jesus E saiu triste Eu estava Naquele acampamento De carnaval E eu não queria Sair triste Daquele acampamento De carnaval Por isso Eu precisava Me entregar A Deus Como que você Chegou Nesse DNJ Contem o dia De vocês Para mim Que hora Que você acordou? Nove horas? Quatro horas? Três horas? Quem que nem Dormiu? E como que você Chegou aqui? Deixa eu reformular A pergunta Você chegou aqui Bonito ou feio? Olha para a pessoa Do lado aí Ela chegou Bonito ou feio? Mais ou menos Como que você Chegou nesse DNJ? Feliz ou triste? Quem aqui Chegou feliz? Mas deixa eu Falar uma coisa Para vocês Vocês querem Sair felizes Desse DNJ? Sim Então vocês Têm que fazer Como quem? Como o jovem rico? Ou como a Jovem Maria? Maria Ela entregou Tudo e saiu Feliz O jovem rico Não quis Se entregar E saiu Triste Se você Hoje Tiver a coragem De entregar Tudo para Deus Você vai sair daqui Muito mais feliz Do que você Chegou nessa manhã E se não tiver Coragem De se entregar Vai sair como? Só depende De você Jesus ali Revelou a vocação Daquele jovem Assim como você Tem também Uma vocação Quando eu estou Falando aqui De vocação Eu estou falando Aqui de todas As vocações Por exemplo Eu sei que tem gente Aqui que está Namorando Sim ou não? Quem aqui está Namorando? Quem aqui já Casou? Quem aqui Veio no DNJ Encontrar namorado Namorado? Aponta Para essa pessoa Gente Quando eu estou Falando aqui De vocação Eu estou falando De todas As vocações Que tem Na igreja Ok? Tem alguns Que são Vocacionados Ao matrimônio Tem outros Que são Vocacionados Ao sacerdócio Como é o meu caso O caso Do padre Tony Tem outros Que são Vocacionados A vida religiosa Tem alguma Freira escondida Aqui no meio? Deve ter por aí Tem algum freio? Deve ter também Olha lá a freira Se abaixando ali Todo mundo olha para ela Para passar vergonha Porque ela não quer ser vista Estou brincando Ela quer ser vista assim Quer dar testemunho Irmã A senhora A senhora não é solteira Não Viu? A senhora é casada Com o maior E o melhor De todos os esposos Esse não trai Não bebe Não bate Não faz sacanagem A senhora é a mulher Mais feliz do mundo Viu? Todos nós Fomos criados Para ser esposo E esposa Seja esposo E esposa Do seu cônjuge Seja esposa De Cristo Na vida religiosa Ou seja Esposo Da igreja No sacerdócio E por isso Também Como a Virgem Maria É esposa Da igreja Quem é padre Tem a Virgem Maria Como sua esposa Mística Olha gente Eu já falei para vocês No DNJ De dois anos atrás Eu tive três namoradas Antes de entrar No seminário Todas elas Bonitas E santas Mas elas Que me desculpem A Virgem Maria É muito mais bonita E santa Do que elas E ela é minha esposa Espiritual Todos fomos criados Para sermos Esposo E esposa A pergunta é De quem você vai ser esposa De quem vai ser esposo A resposta disso Está dentro Da tua vocação Agora Deixa eu perguntar Para vocês Deus criou Todo mundo Para ser padre Ou freira Sim ou não O que que ia acontecer Se todo mundo Fosse padre Ou freira A humanidade Ia acabar Né O que que ia acontecer Se todo mundo Fosse casado No matrimônio Não ia ter mais Espado Para celebrar a missa E atender a confissão De vocês Né Então cada vocação É única Cada vocação É individual Cada vocação É original Cada vocação É criativa Porque o Espírito Santo É criativo Agora vamos voltar A falar da palavra Do jovem rico Qual que era A vocação dele Que Jesus revelou Naquele dia Que ele deveria vender O que? Tudo o que ele tinha E dar o dinheiro Para quem? Aquele jovem Era chamado A viver Uma pobreza Evangélica Assim como muitos santos Viveram na igreja São Francisco de Assis Foi pobre Madre Teresa de Calcutá Foi pobre E assim por diante Aquele jovem Tinha essa vocação Agora eu pergunto Para vocês É todo mundo Que tem a vocação De viver Essa pobreza evangélica Sim ou não? Não é Tem gente Que tem a vocação Ao contrário A ter recursos Ok Inclusive recursos Financeiros Recursos Materiais E investir Esses recursos Para o bem Para o reino de Deus Por exemplo Quem é que gosta Daquele que é chamado O pároco do Brasil? Você sabe de quem Eu estou falando? Padre Paulo Ricardo De Azevedo Júnior Muita gente Fala assim Ah por que Que o padre Paulo Cobra Curso Na internet Padre Paulo Ricardo Devia fazer De graça Gente Vocês tem ideia Quanto que custa Para produzir Um curso Vocês acham Que o padre Paulo Ricardo Ele liga Um celular E senta No sofá Padre Paulo Presta atenção Aqui Tem uma equipe De 40 Pessoas Trabalhando Para fazer Curso Todos Todos casados Cheios De filhos Pergunta Quem é que vai Sustentar Tudo isso Então gente Evangelização Também Custa Dinheiro Também Custa Investimento Então Enquanto Alguns Tem a vocação Da pobreza Evangélica Outros Tem a vocação De ter Recursos E investir Esses recursos No reino De Deus Então Eu volto A dizer Cada um Tem uma vocação Repete comigo Pessoal Individual Original E criativa Olha para a pessoa Do seu lado Vê se tem cara De padre De freira Ou de casada Agora olha Para mim E esquece O que você Pensou Porque vocação Não é cara Vocação É chamado De Deus Para de torrar A paciência Dos outros Para de querer Decidir Vocação Dos outros E toma Vergonha Na cara E dá o passo Que você precisa Para decidir A sua vocação E aí Jesus E o padre Jonas Continuava Pregando Naquele dia Olha só A promessa Que Jesus Faz Para aquele Que tiver A coragem De fazer Como Maria E se entregar E se entregar Totalmente Dentro da sua Vocação Olha só A promessa De Jesus Ele fala Assim Ninguém há Que tenha Deixado Casa Ou irmãos Ou irmãs Ou pai Ou mãe Ou terras Por causa De mim E do evangelho E que já Não receba Cem Vezes Mais Ainda Nessa Vida Repete Comigo Isso Ninguém Que tenha Deixado Pai E mãe Terras E bens Por causa De mim E do evangelho Quem Deixar Tudo Isso Por causa De mim E por causa Do evangelho Receberá Cem Vezes Mais Ainda Nessa Terra Quando eu ouvi O padre Jonas Pregando Sobre isso Eu fiquei Pensando Assim Olha Acho que Esse negócio De vocação Está valendo A pena Deixar Algo Para Seguir Jesus E Receber Cem Vezes Mais Ainda Nessa Terra E no Mundo Futuro A vida Eterna O céu É algo Que está Valendo A pena Por exemplo Se você Se você Tem Um Real No Bolso Quem Tem Um Real No Bolso Aqui Levanta a mão Quem Que tem Cem Reais No Bolso Como que Está a cara Da pessoa Do seu lado Está com Cara De Jovem Rico Ou Está com Cara De Jovem Pobre Se você Tivesse Um Real No Bolso Você Trocaria Por Cem Reais Quem Trocaria Fazer Assim Se você Tivesse Dez Reais No Bolso Você Trocaria Por Mil Reais Trocar Algo Por Cem Vezes Vale A pena Sim Ou Não É Isso Que Jesus Faz Na Nossa Vida Quando Você Deixa Algo Por Causa De Jesus Você Recebe Cem Vezes Mais Eu Não Estou Falando Aqui De Dinheiro Eu Não Estou Falando Aqui De Bens Materiais Eu Estou Falando Aqui De Sentido De Vida Eu Estou Falando Aqui De Realização Eu Estou Falando Aqui De Felicidade Verdadeira Toca No Seu Peito E Diz Assim Se Hoje Eu Tiver A Coragem De Fazer Como Maria E Não Como Jovem Rico Fala Bem alto Se Eu Tiver A Coragem De 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 Deixar Algo Por Jesus Eu Vou Receber Cem Vezes Mais Está Valendo A Pena Ou Não Está Aí Eu Aprendi Uma Coisa Com Padre Paulo Ricardo Que É O Meu Diretor Espiritual Que Em Todo Caminho Cristão Existe Uma Páscoa Quem É Que Gosta Da Páscoa Levanta A Mão Tem Duas Coisas Importantes Da Páscoa Quais Que São Não É Chocolate Não É Coelho Da Páscoa Sabe Quais São As Duas Coisas Importantes Da Páscoa Morte E Ressurreição A Pessoa Que Está Do Seu Lado Está Com Cara De Morta Ou De Ressuscitada Cadê o Alain A Paola Vem Aqui Diz Comigo Isso Levantando A Mão Assim Desafio DNJ Valendo Ponto Vamos Lá Vamos Falar Sobre A Páscoa Em toda Páscoa Tem Duas Coisas Morte E Ressurreição E É Assim Na Vida De Todo Mundo Hein É Assim Todas As Vocações Gente Chama Alain Atrás Rapidinho Vem Aqui Paola Enquanto Não Chega O Seu Digníssimo Esposo A Paola Vai Dar Um Depoimento De Sete Minutos Para Nós Estou Brincando Dá Uma Salva De Palmas Para Essa Jovem Aqui Que Não É A Jovem Maria Mas Está Ficando Parecido Aos Pouquinhos Né Porque A Paola A Jovem Paola Ela Casou Mas A Jovem Né A Jovem Paola Se Entregou A Deus Ela Teve Essa Coragem Apresenta Para Nós O Teu Bebê José Antônio Nove Meses A Paola É Bonita Ou É Feia Só Que Dizem Que As Bonitas Casam Com Feias Né Te Apresenta Para Nós Fala Pessoal Sou Alain O Esposo Da Paola E O Pai Do José Quanto Tempo De Casados Vocês Têm Vai Fazer Dois Anos Dois Anos O que Boda De Papel De Papel De Algodão Não Entenda Essas Coisas Eu Não Sei Pai Estou Meio Por Fora Disso Aí Mas O que Importa É O Matrimônio Eu Tive A Graça De Dar Presente Celebrar Missa No Casamento Deles Tem Mais Alguém Que É Casado Aqui Levanta a Mão Fica Com A Mão Levantado Gente Olha Só Vocês Que São Casados Vocês Que São Casados Sabe O que Que Aconteceu No Dia Do Casamento De Vocês Você Morreu Sabia Paola No Dia Que Você Teve A Coragem De Casar Com Paola Você Morreu Você Morreu Pro Seu Individualismo Você Morreu Pro Seu Ecoísmo E Você Morreu Pra Todas As Mulheres Do Mundo Pelo Amor De Uma Única Mulher A Paola Por Isso Que Você Casou Quem Aqui É Homem De Verdade Levanta a mão Respondam Pra mim Homens A Paola É Bonita Ou Não É Pois É Mas No Dia Do Casamento Da Paola Ela Morreu Pra Todos Os Homens Do Mundo Pelo Amor De Um Único Homem Que É O Alain Então Pula Fola Malandro Que Já Tem Dono Né E A Paola Morreu Pro Seu Egoísmo Pro Seu Individualismo Pra Tudo Mas Respondo Pra Mim Uma Coisa Gente Isso Aqui É Matrimônio Ou Não É É Vocação Ou Não É É Páscoa Ou Não É Então Quando Eles Casaram Eles Casaram Pra Ficarem Mortos Não Eles Casaram Pra Ressuscitar Numa Família Segundo Segundo Coração De Deus Isso É Casamento Isso É Matrimônio Isso É Páscoa Isso É Vocação A Mesma Coisa Acontece No Sacerdócio Gente Quando Eu Vim Pro Seminário Eu Tive Que Morrer Pra Muitas Coisas Eu Morri Pra Cidade De Porto Alegre Onde Eu Morava Eu Morri Pra Convivência Diária Com Meus Pais Que Durante Quinze Anos Ficaram Morando Longe De Mim Porto Alegre Eu Morri Para O Conforto Do Apartamento Onde Eu Morava Em Porto Alegre Eu Morri Para O Conforto Que Eu Tinha Como Filho Único Da Casa Eu Morri Pra Muitas Coisas Eu Morri Para Os Namoros Que Eu Tive Eu Terminei O Meu Terceiro Namoro Pra Entrar No Seminário Sim Eu Morri Para Muitas Coisas Eu Morri Para Os Jogos Do Inter Eu Morava Do Lado Do Berahil Estava Sempre No Estádio Apoiando O Inter Eu Morri Para Muitas Coisas No Dia Que Entrei No Seminário Mas Eu Pergunto Para Vocês É Vocação Ou Não É É Sacerdócio Ou Não É É Páscoa Ou Não É Então Eu Morri Para Muitas Coisas Para Entrar No Seminário Mas Eu Morri Para Que Eu Morri Para Ficar Morto Não Por Isso Que Embaixo Dessa Batina Preta Não Tem Apenas Um Homem Morto Mas Tem Também Um Homem Ressuscitado Porque Quando Você Entrega Para Deus Algo Ele Dá Cem Vezes Mais Sim Eu Deixei Os Meus Pais Em Porto Alegre Mas Ganhei Muitos Pais Em Cuiabá Eu Deixei Os Filhos Biológicos Que Eu Poderia Ter Tido Se Eu Tivesse Casado Mas Ganhei Muitos Filhos Espirituais Onde Que Estão Os Filhos Espirituais Do Padre Francisco Uma Está Aqui Que É a Gabi Mas Eu Tenho Certeza Meus Filhos Espirituais Podem Ter Muitos Sentados Aqui Porque Se Eu Estou Falando De Jesus Para Vocês Se Eu Estou Gerando Vocês Para O Céu Vocês São Também Meus Filhos Espirituais Então Eu Deixei Os Filhos Biológicos Que Eu Poderia Ter Tido Para Ganhar Muitos Filhos Espirituais Que São Vocês É Páscoa Ou Não É É Vocação Ou Não É É Cem Vezes Mais Ou Não É É Felicidade Ou Não É Então Você Precisa Responder Uma Pergunta Nessa Manhã Com Quem Você Quer Se Parecer Com A Jovem Maria Que Entregou Tudo E Foi Feliz Ou Com O Jovem Rico Que Não Quis Se Entregar E Saiu Triste Eu Quero Chamar O Padre Tony Aqui Procurem Ele Eu Vou Desafiar O Padre Tony Daqui a pouco Gente Olha só Segura o Padre Tony Um Pouquinho Na Confissão Aí Diz Para ele Vim Para cá Um Pouquinho É Rapidinho Daqui a Pouquinho Ele Volta Gente Sabe O que Deus Pede De Você Nessa Manhã Sabe O que Deus Está Pedindo Para Você Hoje Ele Não Está Pedindo Simplesmente Né Para Você Já Ter História Completa Da Sua Vida Porque História Completa Você Mesmo Não Sabe Sabe O que Deus Está Pedindo Para Você Hoje Que Você Tenha Coragem De Dar O Próximo Passo Sabe Por Que Outra Coisa Que Eu Aprendi Com Padre Paulo Ricardo Quando Nós Queremos Dar O Nosso Próximo Passo Em direção Aquilo Que Deus Quer De Nós É Como Comprar Sapato Quem Aqui Já Comprou Sapato Levanta A mão O que Você Tem Que Fazer Para Comprar O Sapato Tem Que Ter Dinheiro Além Do Dinheiro Como 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 Comprar Sapato Você Só Olha Na Vitrine Ou Você Vai Experimentar O Sapato Sabe Por Que Porque Pode Não Servir Né Vem Aqui Gabi Imagina Que Eu Vou Comprar Um Sapato Saúde Palmas Para Gabi Ela Faz Parte Dos 100 Vezes Mais Se Eu Quiser Comprar Levanta Perna Um Pouquinho Gabi Se Eu Quiser Comprar O Sapato Da Gabi Será Que Vai Servir Em Mim Vamos Tentar Vamos Trocar Será Que Serve Ou Não Serve Quanto Você Calça Gabi Quanto Que Você Calça 30 39 Calça 43 Será Que Vai Caber Vamos Ver Olha Aqui Dá Uma Desfilada Gabi Ver Se Dá Tá Experimentando Sapato Né Deixa Eu Colocar Aqui Acho Que Não Vai Entrar Né Mas Vamos Tentar Dá Da Mão Aqui Olha Aqui Combinou Não Combinou Será Que Eu Consigo Chutar Bola Desse Jeito Acho Que Não Dá Não Né Acho Que Não Dá Não Desistir Desistir Se Você Vai Comprar Um Sapato Gente Não Basta Você Olhar O Sapato Na Vitrine Você Tem Que Experimentar É Isso Que Você Tem Que Fazer Pra Dar O Próximo Passo Na Sua Vocação Você Tem Que Ter A Coragem Presta Atenção Nisso Porque Nós Estamos Muito Falando De Coragem Nessa Manhã Você Tem Que Ter A Coragem De Experimentar O Sapato Da Sua Vocação Ou Você Vai Conhecer Um Seminário Ou Você Vai Conhecer Uma Vida Religiosa Uma Congregação Ou Você Vai Discernir Um Matrimônio Com Alguém Tendo Um Namoro Santo Com A Pessoa Que Você Pensa Em Casar Mas Você Tem Que Dar O Próximo Passo Porque Você Não Sabe O Que Acontece Você Fica Parado Você Fica Parada Esperando O Anjo Gabriel Aparecer E Revelar Vocação É Assim Que Acontece Geralmente Não É Isso Aconteceu Com A Virgem Maria Mas Não É Assim Que Acontece Geralmente Geralmente Você Tem Que Ter Coragem De Se Decidir A Experimentar O Sapato E Dar O Próximo Passo E Qual Que É O Papel De Nossa Senhora Em Tudo Isso Nós Começamos Falando Dela E Nós Encerramos Também Falando Dela Vem Aqui Padre Tony Nós Vamos Cantar Nós Vamos Rezar E Nossa Senhora É Aquela Que Segura Na Nossa Mão E Nos Conduz Nesse Caminho De Jesus E Nos Conduz Para Onde Para Os Sonhos De Deus E Os Sonhos De Deus Gente São Muito Melhores Do Que Os Nossos Sonhos Quem Que Veio No DNJ De Dois Anos Atrás Levanta A Mão Eu Contei Essa História Para Vocês Há Dois Anos Atrás Porque Quando Eu Era Criança O Meu Sonho De Criança Era Ser Jogador De Futebol Era Jogar No Time Do Inter E Fazer Gols Pelo Time Do Inter Mas Quem Torce Torce Para Time De Jesus O Meu Sonho De Criança Era Jogar Futebol E Fazer Gol Pelo Inter Mas Aí Eu Descobri O Sonho De Deus Para Mim É Que Eu Jogasse No Time De Nossa Senhora E Fizesse Gol Para Jesus É Vocação Ou Não É É Páscoa Ou Não É É Cem Vezes Mais Ou Não É E Agora Sabe O que Nossa Senhora Vai Fazer Ela Vai Pegar Na Nossa Mão E Começar A Nos Conduzir Em Direção A Nossa Vocação Vamos Ficar De Pé Padre Tony Vai Cantar Junto Com A Gente Essa Música Que Veio Também Como Uma Inspiração Ao Coração Dele Nós Somos Muito Diferente Não É Padre Tony Mas A Nossa História É Parecida E A Nossa Mãe É A Mesma E O Amor Que Padre Tony Tem Pela Virgem Maria Transborda E Vai Transbordar Cada Vez Mais No Ministério Dele Levanta Seus Braços Bem Alto E Diz Assim Jesus Eu Vim Aqui Hoje Para Ganhar A Felicidade Verdadeira Jesus Eu Vim Aqui Hoje Para Receber Cem Vezes Mais Agora Eu Desafio Você Jovem Saia do Seu Lugar E Vem Aqui Pra Frente Nós Vamos Nos Aproximar Esse Lugar Aqui Se Torna Desde Já Um Altar E A Virgem Maria Ela Está No Meio De Nós Ela Vai Segurar Na Nossa Mão Ela Vai Orar Por Nós Ela Vai Orar Conosco E Vai Nos Ajudar Nesse Caminho Diz Comigo Maria Minha Mãe Vem Comigo Vai Comigo Me Leva Jesus Tu És a Rainha Tu És a Mãe Me Leva Ao Rei Dos Reis Que É Jesus Pela Intercessão Do Teu Imaculado Coração Por Isto Agora Padre Tônio O Céu Vai Se Abrir E O Imaculado Coração De Maria Vai Derramar Muitas Graças Sobre Nós Preciso De Um Abraço De Mãe Pra Me Tirar Deste Frio Preciso De Um Abraço De Mãe Preciso De Um Abraço De Mãe Pra Me Tirar Deste Frio Preciso De Um Abraço De Agora Agora Você Você Vai Cantar Preciso De Um Abraço De Mãe Preciso De Um Abraço Pra Me Tirar Deste Frio O Frio Da Solidão Do Medo Da Angústia Preciso De Mãe Vai De Novo Pra Ser Mais Bonito E Forte Preciso De Um Abraço De Mãe Preciso De Um Abraço De Mãe Preciso De Um Abraço De Mãe Sendo As Mãos Pra Ela Me Sinto Tão Perdido Não Encontro Direção E Por Eu Ser Tão Fraco Fácil Vou Ao Chão Se Uma Lágrima Virar Rular Mãe Vem Pra Me Ajudar Mas Ainda Tenho A Esperança De Alguém Me Resgatar Ouça Agora Filhos O Que Eu Tenho A Lhe Dizer Mesmo Que De Mim Te Esqueças Não Esqueço De Você Saiba Que O Amor De Deus É Infinito E Fiel Nossa senhora Vai Secando As Suas Lágrimas E Te Conduzindo Ao Céu Abra os braços E você Vai cantar Seu Abra o Céu Abra o Céu Céu Em oração Santo Doce Coração Essa Mãe De Deus E todos São Filhos Teus Abra o Céu Em oração Santo Doce Coração Essa Mãe De Deus E todos São Filhos Teus Abra o Céu Em oração São Doce Coração Essa Mãe De Deus E todos São Filhos Teus Abra o Céu Abra o Céu Em oração Santo Doce Coração Essa Mãe De Deus E todos São Filhos Teus Abra o Céu Em oração Santo Doce Coração Essa Mãe De Deus E todos São Filhos Teus Abre o Céu Em oração Santo Doce Coração Essa Mãe De Deus E todos São Filhos Teus Tanto o Padre Francisco como eu lutamos com uma dor de orfandade por estarmos distante das nossas mães e o período da formação do seminário e mais do que nunca nós tivemos que entender que nós temos uma mãe no céu e uma mãe perfeita por mais que nós amemos tanto a nossa mãe da terra como um presente temos que honrá-la nós sabemos que há limitações no coração dela mas no coração de Maria não há limitações é um coração imaculado escolhido para interceder pelo nosso coração cansado imperfeito fraco oscilante para que nós possamos chegar à santidade eu pensei jovem que você tantas vezes sente uma dor profunda uma vontade de receber um abraço de mãe às vezes até em casa está brigado com ela quantas vezes quer de verdade se entregar se lançar como uma criança mas acaba não encontrando esse colo eu preciso dizer para você esse colo está para ti um filho da igreja não é órfão nós temos uma mãe a nos sustentar nós temos uma mãe a nos amparar eu te convido agora a olhar para a imagem e lembrar dos momentos que você sentiu o desamparo que você ficou na angústia que precisava de uma voz de mãe para te orientar precisava de um colo de um abraço e você não encontrou sofreu ali sozinho chorou sozinho se cortou se machucou se feriu isso vai fazer parte de um passado porque hoje você renova a sua entrega nas mãos da Virgem Santíssima muitos aqui já foram entregues a Nossa Senhora no nascimento pela devoção das suas mães outros renovaram essa entrega por meio da consagração pelo método de São Luís Maria Grimão de Mofó renova agora olhando para a Virgem Santíssima a sua entrega você que ainda não se consagrou vai buscar depois mas desde agora já faz a tua entrega acolhe essa mãe acolhe essa mãe que Jesus nos deu acolhe essa mãe acolhe essa mãe coloca teu coração ferido cansado com medo e receba esse abraço de verdade o abraço da Virgem Santíssima e não é assim para a gente ter somente um sentimento uma emoção não é o abraço firme da mãe o abraço que o filho se sente acolhido e ele escuta ele escuta a mãe dizendo sai do pecado sai da vida errada você só será feliz se você se decidir pelo céu no mundo você não encontrará aquilo que você busca a felicidade plena somente no meu filho Jesus olha olha para ela e faça a tua entrega na tua voz agora fala para a Virgem Santíssima conversa com a tua mãe fala com a mãe agora mesmo nas suas infidelidades ela não deixou de olhar para você aqui é uma imagem bonita mas nós sabemos que ela é infinitamente mais bela mas nos ajuda a chegar aquela que Jesus nos entregou o teu amor me envolve o teu manto a dor me cobre e em seus braços eu posso sentir a presença de Jesus aqui nesse abraço nesse abraço nesse abraço te mãe nesse abraço nesse abraço nesse abraço abre os seus braços ao céu e canta abre o céu em oração santo doce coração essa mãe de Deus e todos são filhos teus abre o céu em oração santo doce coração essa mãe de Deus e todos são filhos teus na tua voz canta abre o céu em oração santo doce coração e todos são filhos teus e todos são filhos teus pode ser mais forte vamos lá abre o céu em oração santo doce coração e todos são filhos teus segura na mão quando o teu irmão e canta com ele abre o céu em oração santo doce coração essa mãe de Deus e todos são filhos teus e todos são filhos teus e olha e olha a pessoa do seu lado que tava com cara de medroso já tá com cara de corajoso agora já tá com cara de corajosa agora aplaude bem forte a coragem dessa pessoa ela vai entregar tudo ela não vai entregar pela metade e sair triste e sair triste nesse DDJ sim e nós vamos comemorar junto esse gol eu vou ficar no gol mas se você fizer o gol nós e nós também vamos comemorar junto esse gol eu quero saber cadê as paróquias aqui medalha milagrosa tá aqui divino espírito santo tá aqui cadê as outras paróquias nossa senhora parecida de jangada nossa senhora do pantanal nossa senhora do pantanal mãe dos homens nobres 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 Guadalupe coxipó nossa senhora parecida agora eu quero ver a torcida do padre Tony para ele marcar o gol eu quero ver o canto da torcida do padre Tony para ele fazer esse gol calma aí que tem mais paróquias São João Bosco Medianena de todas as graças Distrito da Guia Distrito da Guia Nossa Senhora da Guia muito bem muito bem vem aqui Padre Tony São Sebastião Baixa Grande tá desafiado Nossa Senhora do Pantanal já foi Nossa Senhora do Pantanal agora eu quero ouvir a torcida posso ouvir a torcida depois a gente fala os que faltaram eu quero ver a torcida do padre Tony para ele marcar esse gol quero ouvir o padre Tony para ele marcar 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 o padre Tony Padre Tone! Padre Tone! Para a cobrança, Padre Tone! E é um, dois, três e... Gol! Você lembra como que era o canto da torcida? Cadê o time de Nossa Senhora aqui que vai marcar o gol pra Jesus? Vamos lá! Eu sou mariano Com muito orgulho Com muito amor Eu sou mariano Com muito orgulho Com muito amor Eu sou mariano Com muito orgulho Com muito amor Eu sou mariano Sou consagrado Sou consagrado Sou do Senhor Com muito orgulho Com muito orgulho Com muito orgulho Pula, 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 pula Com muito orgulho Eu sou mariano Sou consagrado, sou do Senhor Quem é de Nossa Senhora bate palma! Pessoal, muito obrigado Padre Francisco Vamos rezar por ele, Ave Maria Muito obrigado Padre Francisco Muito obrigado Padre Francisco Muito obrigado Padre Francisco